A FAMOSA CERVEJA IRLANDESA Guinness e vou fazer uma pequena experiência, vou provar a cerveja ele diz que é a maior cerveja do mundo e realmente vamos provar a cerveja e ver o que é que acontece vou buscá-la agora aqui temos uma bela e geladinha cerveja Guinness aqui está agora vamos abri-la e a cerveja Guinness bebe sempre neste copo é um copo de meio litro penso que francês com esta curvinha aqui que é para não deixar que ir o copo e vamos despejá-la reparem na sua espuma aveludada e na sua consistência estou enchendo segundo dizem esta cerveja Guinness não tem gás e pode ser bebida lentamente e até choca falta um bocadinho aqui é a última pinguinha Afonso humm não desperdiça é muito bem agora aqui está vamos deixar assentar um bocadinho a espuma mas claro que não se vai beber uma cerveja às secas não é amigo Afonso? não conheceis você temos aqui um pãozinho vamos comer uma manteiguinha tem aqui um bom queijinho que é o queijinho da vaca que ri não aposto que estão muitas vacas a rir neste momento adiante também tem a vaca que come erva é uma imitação da vaca que ri mas também há muitas vacas que comem erva ah amigo Afonso a gente sabe mas vamos provar a da vaca que ri uma faquinha ou pinel ou pinel número 6 uma boa faquinha humm o queijinho é bom amigo Afonso muito bom assim para tirar o gosto humm muito bom humm agora já podemos provar a Guinness vamos ver humm sabe mesmo a cerveja preta humm humm por acaso é muito boa amiga Afonso muito boa sem dúvida mais um bocadinho da vaca que ri hehehe humm 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 mas humm a cerveja Guinness é bem apreciada com outra coisa humm espero que a minha médica não esteja a ver isto não, não é tocinho também não é presunto humm é barriga de porco hummm hummm humm barriga de porco crua cortada firma com um bocadinho de pão é o melhor petisco do mundo mas esta é o Pinel agora é um bocado pequeno para cortar a barriga de porco tem aqui outra é o número já tem estas facas já há muitos anos esta é o número 10 não, mas o ideal mesmo é uma maior ainda está esta é o Pinel, já viste esta Afonso? olha só esta trouxe é de França número 13 olha aqui gostas? é grande, hein? parece uma katana bom, peço desculpa muita gente vai ver isto são pequenas brincadeiras mas não se deve brincar com facas tem que se ter muito cuidado vou cortar um pouco da barriga de porco fininha estão a ver? quase pode ver a 3 vezes dela agora sim com um bocadinho de pão barriguinha de porco humm aqui também está uma barriga de porco mas esta não se corta à faca humm este é o melhor petisco do mundo caros amigos do grupo de Faro humm tudo é bom se for comido sem exageros agora vamos ver se realmente esta Guinness está num ponto humm humm deliciosa mais um bocadinho da barriguinha mais um bocadinho da barriguinha humm e a barriguinha também tenho aqui outro petisco caído humm 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 muito boa a Guinness amiga vosso não me admira que tenhas tentado forçar a entrada naquele bar para ver uma Guinness vale a pena lutar por ela mas tenho outra surpresa para os meus amigos vou buscar ali e volto já para algumas pessoas e principalmente algumas pessoas no outro lado do mundo da Unanda Austrália termos cangurus dizem que a melhor cerveja do mundo é a Lefe Lefe é assim que se diz com dois F's Lefe Neste caso decidi comprar uma para provar é a Blondie Loura humm a Guinness é a preta a Lefe é a Loura também tem a mais esta cerveja tem 6.6 de álcool não é muito mas vamos prová-la e por incrível que pareça caros amigos não é que eu tinha aqui em casa um copo um copo de Lefe agora vejam tenho este copo aqui há muitos anos provavelmente já havia uma Lefe e o copo devia haver de oferta porque eu tenho vários copos cerveja de várias marcas Herdinger, gosto muito de Herdinger é uma vamos então reprovar ou provar reprovar não calma amigo Luís Frato não vamos reprovar já a cerveja vamos prová-la e em princípio prová-la obviamente ora como é que se despeja uma Lefe assim um bocadinho de espuma e voilá este copo parece que foi para ela este copo tem uma particularidade muito estranha faz uma pequena curva aqui na parte de cima e quando se joga a boca ao copo é diferente dos outros copos de parede direita se calhar é uma maneira diferente de saborear a cerveja olha o que é que saborei com a Lefe ok como eu não tenho aqui comidas australianas comidas australianas cozida australiana gaspacha australiana migas australiana etc comidas australianas consegui arranjar-lhe salsichas de canguru repare-se que se as meterem no frigorífico o líquido onde elas vêm fica gelatinoso vou jogar a mão estive a lavar as mãos isto é uma salsicha não oh Luís Frade já estás a pensar que isto é uma pila de canguru não não é uma pila de canguru please é uma salsicha de canguru temos de tirar o gosto da da Guinness então vamos provar a salsichinha com a pinalzinha com a pinalzinha vamos cortar e um bocadinho de pão obviamente isto é o despertador humm com este canguru amigo Luís Frade estas salsichas canguru e vamos lá provar a leve fé à tua saúde amigo Luís Frade e que continuas muito feliz e na Austrália vamos provar esta cerveja esta cerveja requer habituação para quem está habituado a beber sagres e super boc cristal tem um sabor turvo humm adocicado meio parecido até parecido à herdinger tem de certa forma gosto do sabor mas não é um sabor fácil portanto não diria que seja a melhor cerveja do mundo mas é boa mais um bocadinho de salsicha de canguru muito bem muito bem portanto caros amigos o meu veredicto é este isto não é nenhuma batalha entre o Afonso Roster artist e o amigo Luís Frade obviamente é apenas uma opinião sobre cervejas apesar de tudo entre a Guinness e a Lefe ainda gostei um bocadinho mais da Guinness mas são as duas boas e é assim abraços a todos pessoal sejam felizes a vida são dois dias não, assim são quatro dois dias e temos é que ser felizes uns com os outros e viver na paz até já tchau